Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, dia da apresentação do Miguel e a gente tá indo pra lá agora. São 7h17, queria ter saído de casa às 7h, mas não rolou, gente, porque é muita gente pra arrumar e aí não rolou sair de casa mais cedo, mas estamos saindo de casa agora, todo mundo tá aqui, ó. Elis, tu que vai carregando essa bolsa, Elis? Pesada? Tem que pegar o banquinho, tem que pegar o banquinho dela lá atrás. Olha o cinto como é que tá. Não dá pra ir assim não, pera aí, a gente vai pegar o banquinho. E eu tô levando aqui o bolo, ó. Vou botar aqui embaladinho e vou levar no colo mesmo, gente. Que eu fico um pouco mais segura. Porque de dois andares, eu já levei na mala algumas vezes. Mas dessa vez eu vou levar no colo mesmo. É isso, eu vou tentar filmar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Mas esse Dindo baba demais, misericórdia, mal chegou e já tá babando a criança. E olha como tá gordo. Gente, tá cada dia mais gordo. Cadê o bebêzinho da Dindinha? Traz ele aqui, amor. Cadê o bebêzinho? Ih, cadê o sapato, gente? Cadê o bebê? Gente, o cabelo dele tá muito vermelho, Marcelo. E o bebêzinho da Dindinha, cadê? Tá olhando pro celular, garotinho? Miguel, Miguel, tá tão bonito. Tira a mão da frente aí, amor, pra ver. Tão bonito de suspensório. Tá muito lindo, Dindinha. Tô muito lindo. Ele tá morrendo de sono. Tá. Acordaram o bichinho de madrugada. Vai pra guia, Zé? Acordaram, né? Você nem ficou acordado. A madrugada toda, né? Vamos pra guia, Zé? Vamos. A mãozinha dele, amor. Ajeita a mãozinha dele. Foi apresentado ao Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra, em Lucas 2, 22, né? Que diz, deixai vir a mim os pequeninos, não os impensais, porque deles é o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é o bebezão? Quem é o bebezão da Dinda? Quem é o bebezão? É o bebezão da Dinda. É o bebezão. A Dinda faz voz de brava. A Dinda faz voz... Oi, gente. Estamos em casa. Olha, eu não filmei muito pra vocês, porque foi o seguinte, eu participei, né, da representação como madrinha, então eu não consegui filmar, e ela já era bem pequenininha, e tinham poucos membros, e a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas da família, então todo mundo meio que participou. Não deu pra filmar muita coisa. Ai, mas foi tão lindo, foi tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão apaixonada pelo dia de hoje. A decoração da mesa ficou linda, ficou tudo lindo. O Miguel tá cada dia mais fofo, mais gordo, obeso. Falei pra ele que fosse uma bariátrica em você, garoto. Ele tá muito lindo, parece um boneco de tão lindo. E eu não gravei muito, mas eu vou continuar gravando o vídeo pra vocês, no caso amanhã, né. Hoje eu já tô bem cansada, bem cansada. Eu preciso tomar um banho, deitar e dormir. A gente passou no... No... McDonald's. Passamos no McDonald's, pegamos um lanche e trouxemos pra comer em casa, porque eu não queria comer lá. Nem queria comer no carro também, porque... Eu tava fazendo muita sujeira, a gente tava comendo muito rápido. E tal. Aí eu preferi trazer pra comer em casa. E a gente comeu, olha lá, e ali agora, eu subi aqui e eu vou tomar um banhozinho, dar um banho nas meninas, né. Aí a Camila falou, mãe, eu posso ficar em casa amanhã? Eu não quero ir pra escola, tô cansada. Aí a Laura e eu também. Aí foi muito engraçado, porque tipo assim, eu falei, tudo bem, podem ficar em casa. Também tô cansada, né, eu falei, tudo bem, podem ficar em casa. Mãe, tá falando sério? Eu nunca fiz isso. Mãe, tá falando sério? Eu falei, tô, pode ficar em casa, tá cansada, tá todo mundo cansado, podem ficar em casa. Amanhã, ela falou assim, então deixa eu voltar na quinta? Eu falei, não, amanhã tem aula de quê? Ela falou de português e história. Eu falei, é uma boa ideia você voltar amanhã? Aí ela, não. Aí eu falei, bom, eu vou deixar a escolha por você. Ela, não, então eu vou. Então assim, eu acho muito legal isso, sabe, eu nunca tinha acontecido isso. Ela me pediu pra ficar em casa, né, e eu falava que podia ficar. E eu dei a opção pra ela, falei, pode ficar. E tanto ela quanto a Laura falaram, não, a gente vai, porque amanhã tem aula, é importante. Então, uma decisão delas, eu fico orgulhosa. Fico muito orgulhosa mesmo das minhas filhas. Gente, eu tenho muito orgulho das minhas filhas. Todas elas, eu acho pessoas maravilhosas e eu amo demais, demais. E aí, eu nem falei pra vocês, né, que eu acho que eu falei em algum vídeo, né, que eu tinha mostrado, que eu tinha falado que eu comprei uns produtos pra minha pele, né. Eu acho que foi no último vídeo que eu falei sobre essas manchinhas, né, esses cravinhos que deram aqui na pele, aqui embaixo do queixo, pescoço, tudo. Que eu até achava que era hormonal. Eu tinha até que ir na ginecologista e no dermatologista pra ver. Mas não tive tempo, né, gente. Não deu tempo, andei fazendo vários exames de rotina da bariátrica de dois anos e tudo mais, que eu já vou fazer. Então, andei fazendo muita coisa também, dando muita aula, graças a Deus. E eu não consegui gravar. Não consegui, né. Acabei deixando mais pra frente o dermatologista e a ginecologia. Ginecologia tudo em dia. Tô com preventivo em dia direitinho e tal, mas era mais pra poder ver essa questão hormonal. E aí eu falei pra vocês que eu tinha comprado uns produtos da Avon. Eu não sei se foi pra vocês que eu falei, gente. Será que eu tô ficando doida? Eu acho que eu comentei em algum vídeo, né, com a Camille. Chegaram os produtos, vocês aqui só que eu não abri pra ver até agora os meus produtos. Eu só abri e peguei um lápis de olho, que eu tava sem pra poder usar hoje. E não abri pra ver os produtos. Vou abrir agora. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei na Avon. Eu comprei coisas principalmente focadas no cuidado com a pele. Peraí que eu deixo o boi ver e mostrar pra vocês. Então vamos lá, gente. Aproveitei a promoção dos desodorantes. Comprei aqui quatro, cinco desodorantes masculinos e três femininos. Na verdade, eu pedi quatro masculinos e quatro femininos. Não sei qual foi a treta que deu aqui, mas enfim. Tem esse aqui. Peguei esse gel de limpeza facial da Avon. Eu gosto bastante desse gel. E eu uso... Já usei ele algumas vezes. Se eu não tô muito enganada, acho que foi esse mesmo. Eu já usei algumas vezes. Aí peguei esse gel. Peguei dois lápis de olho preto retrátil. Porque eu gosto muito do lápis retrátil da Avon. Não dá pra ver. Não tá focando. Aí, focou. Eu gosto muito, 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 muito desse lápis preto. Aí eu peguei dois, porque eu uso bastante. Peguei essa colônia pra Elis. E esse shampoo dois em um também pra Elis. Peguei esse aqui, que é da hora do sono. Eu gosto muito de usar. Sempre gostei de usar produtinhos da hora do sono nas minhas meninas. À noite eu acho que ajuda demais a acalmar. Por experiência própria, eu acho que funciona. Aí eu peguei uma colônia. Tava na promoção, tá? O sabonete líquido e o hidratante. Eu vou dar banho nelas agora. E já vou usar. Tudo é pra usar. Aí aqui, peguei o hidratante. O Marcelo usa desse. Aí eu falei... Vi que tava na promoção, né? Falei... Não, já... É... Tem ainda. Aí eu falei... Tá bom. Mas como tava na promoção, peguei o hidratante. Aí quando foi esses dias ele falou que acabou. Falei... Ué, mas não tinha ainda? Mas não tinha. Acabou. Ainda bem que eu peguei... Ainda bem que eu peguei... Outro desse aqui pra ele. De óleo de coco. Peguei esse hidratante. Gel. Creme facial hidratante. Né? Como a minha pele é bem oleosa. É bom ter um... Um... Um hidratante em gel. E ele é mate, ó. Hidrata por 12 horas. E peguei, gente. Focado nas manchas que eu tô na pele do rosto. É... Esse creme uniformizador. Tá? É... Ele ajuda nas manchas. Foi até a indicação da menina com quem eu comprei. Já tinha ouvido falar, né? Mas eu acho que eu nunca usei esse creme. Então eu comprei pra ver se me ajuda com a... Com essas manchas que estão aqui. Que são manchas que vieram pós espinha. E pra finalizar, gente. Eu resolvi investir nesse... Nesse creme pro rosto. Da Renil. Que é um dia e um noite. E ele é o... É o... Pra mais de 45 anos. Tinha o mais de 25, eu acho. Ou mais de 30. Uma coisa assim. É... Mas eu preferi pegar esse... Mais de 45. Porque... É... Porque ele que tava na promoção. Então eu resolvi pegar ele. E com a... Com a perca de peso. Eu senti, né? Que chegou a flacidez do rosto. Né? No rosto. Por conta da perca de peso. Então eu resolvi investir nesse daqui. Tava num preço muito bom até. Aí eu peguei esses dois. Um é dia e outro é noite. Aí eu vou... Vou usar. E vamos ver como é que minha pele vai... Vai reagir, né? Essas... Esses cremes aí. É esse tratamento. E como eu falei pra vocês. Se vocês quiserem. Eu mostro o meu skin care dia. E... Durante o vlog mesmo. Sem precisar fazer um vídeo só disso. Eu mostro pra vocês meu skin care do dia. E da noite. Que eu tenho feito agora mais... É... Routineiramente, né? Eu tô conseguindo manter uma rotina melhor com isso. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou... Encerrar por aqui essa parte. Amanhã eu continuo gravando. Porque eu sei que hoje eu gravei pouquinho. Então eu vou encerrar por aqui. E amanhã eu continuo gravando pra vocês. Tá bom? Bom dia, gente. Começando mais um dia por aqui. O lanchinho escolar das meninas hoje vai ser... Assadinho de salsicha. Que eu fiz em casa. Já tenho congelado. Biscoitinho integral de chocolate. E suco de uva. Oi, gente. Então hoje já é segunda-feira. Já mostrei até um pouquinho do lanche das crianças pra vocês. Se eu não tô ficando doida, né? Porque já assisti tanto vídeo. Já já tentando vídeo hoje. Eu já nem sei mais o que eu mostrei aqui pra vocês. Então eu mostrei pra vocês um pouquinho da apresentação do Miguel, né? Não deu pra filmar muito. Um pouquinho de como ficou a mesa. E hoje, segunda-feira, dia 10, amanhã é dia 11. Vai ser a festa dia das crianças da escola das meninas. A Laurinha foi pedido pra levar cachorro quente. Vou fazer de forno. Porque vai ficar mais prático pra mim. Pra eu não precisar acordar a manhã tão cedo. Pra montar os cachorros quentes e tal. E também eu consigo mandar quentinho pra eles. E da Elisa é pão de mel. Vou fazer os põezinhos de mel decorados. São 25, mas eu vou mandar um pouquinho a mais, né? Mas a professora falou que são 21 crianças. Se eu não me engano, eu vou mandar 25. Vou olhar aqui direitinho. Pra fazer o pão de mel, eu vou fazer um doce de leite fake. Que eu vou deixar aqui no canal, aqui na receita, aqui no box de informações pra vocês. Porque eu não tenho leite condensado de lata pra cozinhar. Eu vou fazer um doce de leite fake aqui que fica muito maravilhoso. Fica muito bom. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer o pão de mel, que eu vou deixar a receita aqui no box de informações. Porque a receita é completa. Eu vou deixar o link pra vocês assistirem em outro vídeo. E vou fazer também o cachorro quente. Vou fazer aquela massa de salgado. E vai ser o cachorro quente. Então é isso. Só que o cachorro quente forno, eu só vou poder fazer mesmo de verdade. Depois que o Marcelo chegar do inglês com as meninas. Porque ele vai trazer essa socha pra mim. Porque eu esqueci de pedir pra ele trazer. Então é isso. Eu vou começar a fazer agora o recheio do pão de mel. Porque precisa esfriar. E vamos continuar então aqui gravando o dia de hoje. Porque eu quero passar esse conteúdo pra vocês. Mais um pouquinho de doce. Mais um pouquinho de coisa de festa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas é muito gostoso. Vale muito a pena fazer esse doce de leite fake aí. Porque quebra um galhão. Se você quiser fazer ele pra recheio de bolo, você pode. Aí é só você deixar pegar o ponto de recheio de bolo. Se quiser fazer de recheio de enrolar, pode também. É só deixar pegar o ponto do recheio de enrolar. E do docinho, né? De enrolar. E se você quiser fazer ele também com outros complementos, tipo amendoim, coco, nozes, pode também. Só você acrescentar aqui junto e fica muito bom, tá, gente? Agora eu vou deixar esfriar. Eu não vou nem tirar da panela. Eu vou ficar mexendo aqui um pouquinho. Eu não vou nem tirar da panela, gente, pra não sujar mais louça. E já vou começar a fazer os pães de mel. Eu vou ficar mexendo aqui. Eu vou ficar mexendo aqui um pouco, tá, gente, pra não sujar mais louça. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live a better day. You can say what you want. I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting it. I understand it can be scary. I bet you'll be safe in my arms, maybe. Just take a leap of faith. Come on, just take my hand. Cause I find it's irreplaceable. You don't see this kind of love anymore. It's special. One of a kind, yeah. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!